Olá, meus amigos, vocês que gostam de viajar junto com o canal Turismo com Cacimiro, sejam bem-vindos a mais uma viagem junto com a gente. Estamos deixando o pedágio da rodovia Anhanguera, aqui na cidade de Limeira, interior do estado de São Paulo e estamos seguindo sentido a cidade de Limeira e Santa Cruz da Conceição, onde iremos fazer vídeo aqui para o canal. Que legal, hein, gente? Nós juntos em mais uma estrada, em mais uma rodovia do interior do estado de São Paulo, em mais uma viagem. Inscreva-se aqui no canal Turismo com Cacimiro, dê um joia no joinha, ative o sininho, deixe aqui seus comentários, que iremos te responder, viu, pessoal? Então tá bom, vamos seguir aqui na rodovia Anhanguera, sentido a cidade de Lime, como eu já disse aqui na abertura do vídeo. Depois vamos a Santa Cruz da Conceição. Santa Cruz da Conceição é uma cidade pequenininha, uma cidade legal, né, gente? Aquela cidade do interior do estado de São Paulo que enquadra-se entre as pequenas cidades do interior do estado de São Paulo, porque aqui nós temos vídeo nas pequenas, médias e grandes cidades do interior do estado de São Paulo. E a cidade de Santa Cruz da Conceição só tem 4 mil habitantes, né? É uma cidade pequenininha, mas o que é importante, é uma cidade gostosa de você ir, de você passar ao final de semana, porque lá tem uma represa, tem um lago municipal gigantesco, viu, gente? É um lago municipal muito grande. Eu tenho certeza que se você for lá em Santa Cruz da Conceição, você vai banhar-se naquele lago, aproveitar dias de calor que faz aqui no estado de São Paulo, né? E vai tomar aquele banho gostoso, nadar bastante naquele lago, né? É muito bom. Santa Cruz da Conceição, vocês vão ter o prazer de conferir aqui no vídeo, viu? Esse vídeo, nós estamos indo sentido a Leme e depois de Leme, nós vamos fazer um vídeo legal também lá na cidade de Leme e logo após vamos a Santa Cruz da Conceição fazer outro vídeo legal pra vocês curtirem aqui no canal e vocês vão poder conferir o que estamos dizendo aqui em relação àquele lago. Muita água, muito legal, pessoal andando de lancha, pessoal de jet ski, pessoal tomando banho, tem tudo isso lá, viu? É muito bacana mesmo esse lago lá em Santa Cruz da Conceição. Então vamos junto? Mais esse passeio, mais essa viagem aqui no canal Turismo com o Casemiro e sempre ao som de boa música, né? Aqui a gente fala um pouco, fala um bocadinho, depois a gente toca uma música legal aí da trilha sonora do YouTube, né? São músicas que o YouTube nos oferece pra que possamos usar em nossos vídeos, pra que você curte uma viagem ao som de boa música, né? Isso o canal Turismo com o Casemiro tem feito aí já por diversas vezes e o pessoal tem gostado bastante. Então é assim, é aquela forma de programação de rádio, né? A gente fala um pouco, conversa um bocado e depois toca música. Como eu já fiz programa de rádio há muito tempo, então a gente acaba trazendo aquele sistema aqui pro YouTube e graças a Deus tá dando certo, né? Tá funcionando. O pessoal tá aderindo bastante aos nossos vídeos. Porque nossos vídeos de estrada, né? Onde a gente fala bastante e depois toca uma trilha sonora aí do YouTube, que o YouTube disponibiliza pra nós. São músicas de sucesso, né? Música que você vai curtir. Uma viagem boa ao som de boa música. Então confere aí aqui no canal Turismo com o Casemiro mais uma viagem. Muito obrigado mesmo por vocês estarem junto com a gente. Música que você vai curtir. Música que você vai curtir. Música que você vai curtir. Olha aí meus amigos, e a nossa viagem prossegue por aqui. Eu quero falar pra você que o dia está amanhecendo. O sol ainda nem saiu e nós já estamos na estrada, né? Que legal, hein, gente? Porque tá meio escuro ainda, né? Tá meio escuro ainda. Nós estamos aqui na estrada, sentindo a cidade de Leme. Por isso que vocês estão vendo. Apesar, gente, apesar que essa noite choveu bastante, né? Aqui na região e o tempo tá meio nublado ainda. Mas o sol ainda não apareceu. Você pode ter certeza disso. Agora são quase que seis horas da manhã, né? A gente vai seguindo. Aliás, nos aproximamos das sete horas da manhã. O dia ainda está raiando praticamente, né? O sol ainda não apareceu e estamos na estrada. Obrigado mesmo pelo carinho e pela carona de vocês aqui junto com a gente, né? Que legal, hein, pessoal? Daqui a pouquinho estaremos passando pela cidade de Araras. Onde temos vídeo. Nós já temos vídeo na cidade de Araras. Eu acredito que... Araras, né? Acredito que sejam uns três vídeos por aí. Você pode procurar aí no canal que você vai encontrar. Então vamos junto. Seguindo aqui a nossa viagem, o nosso passeio. Rodovia Ianguera, interior do estado de São Paulo. Rodovia Ianguera Olha aí, ó. Nas baixadas, né? Nos lugares mais baixos, tem encerração. Tá vendo? Tá aí, ó. É por conta da chuva. Essa noite choveu bastante. Como eu já disse, estamos aí nos aproximando de Araras, né? A cidade de Araras. Você já consegue visualizar a cidade aqui ao fundo do vídeo? Araras, interior do estado de São Paulo. Ainda falamos, pessoal, que em Santa Cruz da Conceição tem um lago muito bonito. Aqui em Araras também tem, viu? Aqui também tem o Lago Municipal. É muito bacana também. Temos vídeo lá no Lago Municipal da cidade de Araras. Então você procura aí que você vai encontrar e vai curtir bastante. Olha aí, ó. Aqui é a entrada da cidade. Você entra aqui, ó. Passa em frente à rodoviária. Tá aí, ó. E nós seguimos em direção à cidade de Leme. 16 quilômetros nos separa da cidade de Leme. Estamos na rodovia Anhanguera. Ê, rodovia Anhanguera. Que legal, hein, gente? Estrada maravilhosa, hein? Quero mandar um abraço a vocês aqui da cidade de Araras. Estão acompanhando o nosso vídeo. Estão acompanhando o canal Turismo com Cassimiro. Muito obrigado mesmo, viu? Pelo carinho que vocês têm com o nosso trabalho. Você que mora aqui na cidade de Araras e curte o nosso canal. Muito obrigado. Já assistiu os vídeos que temos aqui, que fizemos aqui na cidade? Muito obrigado mesmo, pessoal, que deixou aí os seus comentários, né? No canal Turismo com Cassimiro. Que legal, hein, gente? Bacana mesmo. Tchau, tchau. Amém. 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 Pessoal, eu quero agradecer o carinho de todos vocês que estão nos acompanhando pela primeira vez, encontraram o nosso canal agora e está curtindo a gente pela primeira vez. Quero te lembrar que às terça-feira, terça-feira às 19 horas, aliás, terça-feira às 7 horas da manhã, nós temos vídeos novos aqui no canal e sexta-feira também, 7 horas da manhã, tá bom? De manhã cedinho já tem vídeos novos aqui no canal para você curtir. E sábado às 19 horas e segunda-feira às 19 horas também tem o vídeo curto, o short, como é chamado, o vídeo curto para que você curte aqui no nosso canal em tempo mínimo, né? É um minuto de vídeo para você curtir, para você se divertir bastante, aonde você estiver aí acompanhando a gente. Então, muito obrigado mesmo pelo carinho, terça-feira e sexta-feira às 7 horas da manhã, tem vídeos longos, né? Vídeos aí de 20, de 15 minutos, de 8 minutos, né? Agora, o sábado e segunda-feira às 19 horas tem aquele vídeo de 1 minuto, aquele vídeo rapidinho, né? Que você pode curtir aí no intervalo do seu trabalho, no intervalo aí dos seus afazeres. Olha que serração está aqui, hein, gente? Tá vendo? Estamos chegando aqui próximo ao pedágio da cidade de Leme. Daqui a pouquinho estaremos passando no pedágio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, pessoal, já passamos o pedágio. Tá aí, e a serração continua, né? Tá vendo? O tempo tá meio aí. Embaçado, não é? Eu quero agradecer o carinho de você que fez essa viagem junto com a gente, você que viajou com a gente pela primeira vez, né? Muito obrigado mesmo. Continue aí sempre pegando uma carona aos nossos vídeos, que a gente agradece de coração. Mas não se esqueçam de inscrever-se, né? Se inscrevam em nosso canal, dê um joinha no joinha, ative o sininho, deixe aqui seus comentários, que é um prazer muito grande respondermos a todos. Fiquem com Deus, nós vamos com Deus também. E vamos entrar agora à cidade de Leme para fazer um vídeo. Depois vamos à Santa Cruz da Conceição fazer outro vídeo aqui para o canal para você curtir bastante. Muito obrigado mesmo, que Deus te pague por esse carinho e por ter vindo aqui junto com a gente em mais essa viagem aqui na rodovia Anhanguera. Tchau, gente. Um grande abraço a todos. Nos veremos por aí, por outra cidade, por outro Brasil afora, por outras estradas, né? Acompanhe as últimas imagens do vídeo de hoje. Obrigado pela carona. Tchau, gente. Um grande abraço. Vamos juntos. Um grande abraço. Um grande abraço.